Fala pessoal, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Fernando novamente trazendo mais um vídeo de God of War 2 Estamos aí, parei aqui exatamente quando a gente encontra o Atlas, né? E vamos na sequência Ah tá, tá mostrando a nova habilidade do Kratos A gente veio falar com o Atlas aqui, né? Pra mostrar o caminho dos Mandos Destino Xablau Estranho como que ganhou esse poder do Atlas, não aconteceu nada, só conversou com ele Legal que você consegue emendar, né? Precisa esperar um tempo pra usar o golpe especial Teto sol? Teto sol Ok É, o sucesso do Kratos aqui não vai ser muito bom pra vocês, não Beleza 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 Danado Mais um olho de cabra Não preciso Dá pra ir lá já O palácio das irmãs Não preciso Não preciso Também não preciso Também não preciso Fala sério Fala sério Caraca, o golpe do cara é melhor, mais forte que o meu, mano? Co고 E aí Craitos 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 Choma Olha Você vai ficar fazendo isso Então toma Caraca mano Caraca Ah não acredito que eu morri Beleza Claro que ia perder esse bicho Não acredito que eu morri Lui! 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 Esses caras de grande é um saco, mano. Beleza. Tem que achar onde está aberto, né? Não vai ter que correr no próprio negócio. Mais uma alavanca. Não vai ter que correr no próprio negócio. 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 Tá, então aqui eu consigo pegar tranquilo. Não vai ter que correr no próprio negócio. Não vai ter que correr. Não vai ter que correr no próprio negócio. 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 Eu vou esperar fazer 13.000 orbs para upar a blade. Será que vai lá? Não Tem alguma coisa pra esse lado aqui que eu não vi Fechado Você precisa do cano do guerreiro para abrir esta porta Ok Beleza, só reconhecer no mapa aqui Precisamos de dois crânios Há uma escultura de Bórias, o deus do vento Ok Por enquanto temos só essa escada aqui pra subir Ah é óbvio né mano, é o fogo ali, deve parar parou não né, diminuiu beleza ae Temos um lugar aqui para subir com as asas. Temos um lugar aqui para subir com asas. Ok. Pense easy. Tô louco. Beleza. Temos um lugar aqui. Temos um lugar aqui. Por que a gente vai usar isso aqui? Auditório de laquesis. A parte está trancada. Deixe-me, Bea! Agora entendo para que essa pedra. Está escrito em uma língua em que você não consegue ler. Vamos lá. Vamos lá. Acho que é ele que vai ler. Proteja o tradutor. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? Vamos que vamos I cannot read the words while they attack O que é isso? Para de vocar bicho chato O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?